Música Senhor, salveu o cheiro dos olhos A sorrir, como te achas que eu morro Lá na praia, eu abri o meu mar Junto a ti, buscarei outro mar Tu, sabes bem que eu falo Que eu compreendo que eu não deixo nada Só tem direito e meu trabalho no tempo Senhor, tu me achas que eu morro A sorrir, como te achas que eu morro Lá na praia, eu abri o meu corpo Junto a ti, buscarei outro mar Junto a ti, buscarei outro mar Minhas mãos foram seguidas De lançar-se que a outra testa Que a outra testa Seria a mão do Senhor Senhor, tu me achas que eu morro A sorrir, como te achas que eu morro Lá na praia, eu abri o meu mar Junto a ti, buscarei outro 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 mar Uma graça nos olhos, a sorrir, Nosso graça é o nome, Lá na praia, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL